Estar sem dinheiro, precisando de um rendimento pra tentar realizar aquele sonho que ainda parece estar tão distante, não se preocupe. No mundo dos investimentos, nós já vimos de tudo, mas a melhor forma agora de rentabilizar é simplesmente MetaMais. Exatamente. Ô Débora, fala pra nós aqui, segundo informações da polícia militar, os rapazes estavam armados, é isso? Bom, pra mim eles não mostraram arma não, eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel. Isso, isso, Meta com força, que agora a plataforma tem um mais, um mais de que? Meta. Olá, na MetaMais estamos transformando o mundo dos ativos digitais. Nossa plataforma inovadora conecta você a uma ampla gama de oportunidades, combinando tecnologia de ponta e expertise no mercado para oferecer investimentos seguros. Vai cair, não invista. É só meter no rabo dos investidores que essa... Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É. Foi ruim? Foi ótimo. Essa plataforma, ela vai alavancar aquele rendimento maravilhoso. A gente já viu de tudo, será que essa plataforma agora vai durar, vai ser vitalícia? Nossa, eu estou muito entusiasmado, estou muito contente e gostei muito desse nome, dessa plataforma. Pois é, não, assim, quantos administradores, quem está à frente do projeto adicionar, beleza, mas se isso ficar aberto para qualquer um adicionar, aí de repente tem 10 mil no grupo, aí tem, sei lá, 50 investindo, de repente, aí você pensa que a empresa está bombando, está crescendo aí e às vezes o negócio, às vezes a gente só tem curioso aí, né? Então, assim, se você complicar, a gente tem que entrar só pelo grupo ou pelo link ou, assim, talvez quem está à frente aí, que é administrador, tudo bem, né? Eu acho que, de fato, essa plataforma é plausível, é uma plataforma Celery, muito mais redonda e vai revolucionar o mercado do âmbito financeiro. Olha, eu já cheguei em casa, já estou em casa já, agora, quem pegar uma pirâmide e botar o seu dinheiro numa pirâmide, é botar e perder. A criatividade está demais, não, ela não está demais, a criatividade está meta mais. Fala, minhas estrelas, como é que vocês estão? E eu espero que bem, está quase terminando o nosso sábado, me perdoe a ausência, tive um dia muito corrido, estava no meu limite. 3h27 da tarde, 15h27 da tarde, eu tenho que parar aqui, o nosso trabalho, o nosso tempo, que é altamente corrido, para poder falar desse assunto, tá bom, pessoal? Confesso para vocês, estou no meu limite, estou cansado de ser comparado com vagabundo, com salafrário, porque não adianta o que o Robert faça aqui, para provar a operação, para mostrar qual é o nosso real propósito. Mas não tem problema algum, confesso a vocês que nós vamos festejar, tamo junto, bora, e é isso aí. Tem que festejar, tamo junto, bora. Isso mesmo, fiquei sabendo aí da plataforma Meta Mais, plataforma essa que a gente vai dar uma analisada, ver se a mesma, de fato, é célere e muito mais redonda. Se vocês que estamos trabalhando incansavelmente, para que você tenha uma ferramenta ainda mais redonda na sua mão, para que você possa realizar todos os seus sonhos. Podemos, de fato, confiar e investir o nosso capital na plataforma Meta Mais. Então, se de fato ela for célere e redonda, já Meta Mais todo o seu investimento. Mas, primeiro, vamos agradecer ao nosso patrocinador oficial, o site borafama.com, renda com o Francisco. Tamo junto, meu amigo Francisco. E, sem mais delonga, vamos dar uma analisada nessa plataforma. Já deixando também um salve para o nosso eterno mestre Rogério Betim. Sim, o arqueiro gavião líder. Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invista. Olá, na Meta Mais estamos transformando o mundo dos ativos digitais. Nossa plataforma inovadora conecta você a uma ampla gama de oportunidades, combinando tecnologia de ponta e expertise no mercado para oferecer investimentos seguros e com alto potencial de retorno. Geralmente, prometem rendimentos muito superiores. Tornar o investimento em ativos digitais acessível e seguro para todos. Ajudando você a aproveitar as oportunidades desse mercado em crescimento. Queremos ser a principal plataforma reconhecida por transparência e inovação. Plano Operador. Ganhos rápidos com 3% de retorno em apenas 24 horas. Plano Stake. Retorno de 15% em 7 dias. Fica aí, não invista. Plano Arbitragem. Ganhos expressivos de 45% em 15 dias. Plano Cripto. Dobre seu capital em 30 dias com 100% de retorno. Plano Forex. Maximiza seus lucros com 200% de retorno em 60 dias. Mas não para por aí. Nosso programa Unilevel permite que você ganhe promissões ao indicar amigos. Receita. Os golpistas sempre pedem indicações de novas pessoas para continuar formando a pirâmide. Receba 10% de cada indicação direta. 4% no segundo nível. 2% no terceiro. E 1% no quarto. E ainda temos o bônus residual e o bônus embaixador, que aumentam seus ganhos com base no lucro diário da sua rede. Taxa de saque? 2%. Saque mínimo? 5 dólares. Rodamentos via PIX, USDT e saldo com dólar fixado em 5 reais. Seus rendimentos são creditados diariamente. E tem mais! Na segunda, compras de planos da sua rede. Você ainda recebe 50% da sua comissão Unilevel. Na Meta Mais, estamos comprometidos com a inovação e transparência no mundo dos ativos digitais. Nossos planos são feitos para todos os perfis investidores. Oferecendo não só retornos atrativos, mas também benefícios exclusivos, como comissões e bônus. Pronto para começar a sua jornada com a Meta Mais? Entre em contato com a nossa equipe e descubra como dar o próximo passo para o seu sucesso financeiro. Meta Mais. O futuro dos investimentos em ativos digitais começa aqui. Ou seja, rentabilidade acima da realidade do mercado financeiro, promessas de ganho muito rápido, esquema parecido com as outras plataformas que já analisamos, indicação de pessoas, bônus de rede, dobrar praticamente o capital em 30 dias. O que é que vocês acham com todo o histórico de todas as plataformas que já investigamos, que já fizemos uma pequena análise? Ou seja, a Meta Mais passou no nosso selo de aprovação dos Arqueiros Gaviões? Ou você acha que é mais um esquema de pirâmide financeira? Eu não sei. Não posso afirmar que a Meta Mais é uma pirâmide financeira. Mas os indícios apontados nessa publicidade levam a crer que seja mais um esquema de pirâmide financeira. Porém, não podemos dar, de fato, a verdadeira alegação tratando-se que estamos apenas deixando o nosso ponto de vista. Eu, no meu ponto de vista, não recomendaria e não recomendo aos nossos seguidores, aos nossos inscritos, às pessoas que acompanham o nosso trabalho, a investir numa plataforma como essa. Agora, caso vocês queiram investir, sintam-se à vontade, mas saibam que a zona de conforto que aguardará todos vocês em um futuro, vocês sabem que zona de conforto é essa, estará bem preparada para vocês que acreditam e continuam acreditando na modalidade de investimento com ganhos rápidos, ganhos fáceis, sem fazer mais nada. E eu gostei, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu gostei muito, mas muito do nome dessa plataforma, Meta Mais. É algo muito assim, pode dizer, meio que fuleiragem, mas o nome, eu estou dizendo o nome, não é a plataforma. Eu gostei do nome dessa plataforma. Agora, se você já está investindo, está tendo um retorno, deixa aqui no campo dos comentários, fala para nós. E aí, está gostando da Meta Mais? Está sentindo segurança? Está realmente acreditando que tudo vai dar certo? Então, vamos recomendar, dependendo do seu feedback, mas para isso a gente precisa, no campo dos comentários, que vocês estejam interagindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, lembrando, sininho fuleiragem, compartilhe essa miséria. E a gente vai continuar analisando. A análise dessa Meta Mais foi solicitada aí por alguns inscritos e também pelo nosso colaborador aqui do nosso trabalho, o nosso tenente, Neil. Salve, Neil. Está aí, Neil. O vídeo da Meta Mais. Vamos dar uma olhada nos bastidores que está rolando ainda, antes de a gente terminar o vídeo. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Vale Trade!